Vou tocar na 2, me perdoa! Que isso, Tim! Que isso, Tim! Que isso, Tim! 1-0 pro time 2! É! Time 2, 1-0 pro time 2! É, time 2! Quer o time 1 que perdeu digita 1 e quer o time 2 digita 2, chat! Humilde, pô! Pra que vai ser a torcida? Caraaaii... Eu tô aqui, né, em passe alto. Sou da torcida 3! Meu insolente, tá ligado. Cadê meu time? Não, o coração que foi o time quente. E o time dali, no número 2, ganhou e tá... Essa queirinha aqui que não quer me mandar o coração... Essa mina aí, essas deslumida aqui, chat! Não quer nem mandar o coração aqui, é... Tá faltando farpa aí. Ih, tava dando farpa? Não, farpa é a minha menina não, tá doida. Ih, não vale farpa! Só peito, vale! É só coração peito! Tá dando só peito! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ih, sábado, sábado de graça! Mas vai a boneca, tá metendo uma sabada de muita chuva! Não, não, pessoal! Ah, morreu! A bonequinha que eu fodezinho é um caba! A bonequinha é que eu fodezinho é um caba! Vai, a bonequinha é, ele é dano, hein, velho! Que isso? Olha só o que pena que tem! Só a caba, só na cara aí, aquele, eu tô bem! Esse é mais! É! Você é melhor que bebê, bebê! Eu chato e gosto, né, do negocinho aqui, feminino aí, a galera! Cadê? A Milazinha linda, maravilhosa, perfeito, amor da minha vida, princesa, razão do meu ver. Agora é tua vez só, não vai narrar aí, Paulo. Não, Deus me livre, Paulo. Só umazinha, amor da minha vida, razão do meu ver, princesa, maravilhosa, rainha de todos os universos quentes. A Randaís é a melhor do mundo, modelinha quente, blogueirinha quente. Peraí, agora a pena é que aqui não tem nem a Thompson da Lua, doido. A maior tristeza da minha vida é que essa aqui não tem a Thompson da Lua. Era só você ser botado. E lá vai a estrelinha, como que é louca a força, foi o cheio do meio, destacar aquele gelinho que é mais fofo do Brasil. E tá ligado, lá vai a estrelinha, como que é louca a força, tá tomando um monte de gelo pra esqueleto. E aí, né, da esqueleto, é da Cris, da Cris, e a Cris derrubou a estrela. Tá ligado, gente, só os escapos, tá ligado, lá vai o esqueleto, o melhor do mundo, foi pro lado, foi pro outro, tá perdido ali na movimentação da minhocinha. E lá vai o esqueleto, olha aí, dá mais uma caralquinha, cabeça, torceiro. Ainda vai mais uma trauzinha, MD Mila, gostou, zero fios, avançando como se louca fosse, pois ele fez as costas, tá ligado. Fecha, 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 fecha. Fecha mais, fecha mais. Não, amassou. Não tá, aí não tá. Gente, pô. Ah, boneca mandou, mandou, mandou. Amassou, anda aí. Vem, anda, Isa, treta com a gente, anda, Isa, corre aqui. Ah, não deu, amassou, ainda amassou. É isso, dois a um nesse dia. É Yasmin, Mila, a boneca mandou o bandeirão na gente ali, chat, carambolas. Ei, mas imagina se boneca foi, quem é a boneca aí no chat? Fala pra mim quem é que é a boneca aí. Porque vai que a boneca lá não é boneca, e a gente não sabe se é boneca mesmo. Boneca é homem mesmo. Se a cria tá lá em paz, não, 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 tá lá nada, bora jogar, bora jogar. Amassa aí, time, quente. Como é que é, eu tô sentindo a energia, cara. Pera, acha, acho que não. Marquei a boneca. Bora, timão, bora, timão. Olha essa atriz, oi. Tá sentindo mal, viu, irmão? Ela ficou me esperando aqui, pô. Aí não vai ter como... Ei, meu time, eu confio, hein. Amassa aquele linha quente da essência quente agora na cara. Vai estreitar aquele, vai estreitar aquele. Boa. Ajuda aquele, o time. Tem moço no meio. Dá um cover, dá um cover. Boa, luazinha. Boa, queilinha. Agora, ajuda aquele, ajuda. Boa. Quem, por quê? Ei, chato, essa aquela jogada. Eita, falei alto. Tem que falar bem baixo, chato, tô falando muito alto. Deixou. Tá marolando, pô, aí, pô. Doida. Marolando, pô. Tô falando alto. Foi mal, foi mal, foi mal. É terminar a galera toda acordando aqui. Essa aquela da essência é... Ei, vai junto aí, ó. Keilinha, 2x2. Nunca vim perder. As melhores do mundo. Keilinha, Randaísa vai ficar dando aquela mirada crente aí nas costas da Keilinha. E não tem como vir em costas mais não, eu acho, hein. Só voltei aí no meio mesmo, na direita. Só esperar daí que vai dar bom. Vocês vão ganhar. Já era. Keilinha, vai pelo... Boa, quem? São 10 já deu um capo, hein. Boa. Estrepa pra direita, Keilinha. Pra esquerda, não. Pra direita. Do outro lado. Do outro lado, do outro lado. Dá isso. Boa. Agora é só capa. Agora, confio, hein, Keilinha. Relaxa. Tem que ir pra ir lá? Vai pro lado. Vai pro lado. Vai pro lado. É, do outro lado. Boa, Randaísa deu capo em um. Dois capas. Amassa. Quase. Vai matar os dois. Vai matar os dois. Já queim, né? Ah, tá do outro lado. Eu não irei em viela. Morreu e entregou a paçoquita. Não dá. Não, amassou, amassou. Entregou a paçoquita. Eu? Ah, a flor é a boneca, eu acho. Bora, 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 timão. Bora, timão. Tem que falar baixo. Deve que eu fico muito empolgada jogando. Eu fui querendo gritado. É, meu chat. Fala logo, rapadura é doce. Mas não é mole, não. É, essa bagulha aqui tá meio chisita, hein? Tá vindo, né? Eu acho que vai bater um seis a seis e vamos ter um match point por dois times, pô. Não tem jeito não, pô. Match point, match point, match point. Match point, pô. Match point. Ah, pô. Já tem que... Ó, tô bugando pixel lá, morri. Perdiar ou não? Boa, amassou. Caramba, bolas. Amassou, amassou, tem minha. Bora ganhar, timão. Bora ganhar, timão. Caraca, Levi. Como na cabeça, mira e no... Ah, não, chat. Hum... Bora, timão, avançou. Caramba, já o rosa. O que é lá? Tá salvando lá. Eita bagulha do crime, meu vinho. Caraca, só tem eu. Esqueleto contra o mundo. E lá vai, esqueleto. Nem me puxa direto, esqueleto. Muito bem, não dá. Acabou, esqueleto. Não, que filha. Não era pra ter salvo, não. Não era pra ter jogado. Caraca, tomou o bandeirão da boneca. Tá de marô, pô. O boneca... Vai, vai, tá de marô pra frente. Oxi, carapina. Não acredito. Não pode carapina, não. Boneca, você vai assistindo aí. Salve, flor. Caraca, agora grudou um bocado de capa ali, mas... Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Antes, né? Que depois... Ah, moria. Rejubileu. Ei, era massa. Sabe como, tipo, a live telar... Tem como telar as duas telas. Não tem, tipo, a minha e do... Ver alguém esquerdona. Detém o meio, detém o meio. Morri. Avança, vai avançando, time. Já salvou. Ah, morri. Tá bagateira do cranto, mô. Um tiro marcado, um tiro marcado. Arruchando em mim. E aí, tem outro. Que isso tem, meu? Vocês são muito bons, caramba. Eu acho que ainda é salvar nem aqui no meio, lá. Ei, eu não tenho mais dúvida. Eu não tenho mais dúvida. Elas são muito cheias da essência, meu irmão. Esse, cara, essa daí vai pro 6x6, hein? Esse aqui vai, chato. Esse aqui tá... Tá vai, hein? Caraca, a mulher joga demais. É, faz uma de lá. Faz uma de aqui, faz uma de lá. Mas se continuar assim, a gente vai perder, né? Porque a gente tá fazendo um atrasado delas. É. Se continuar assim... Aí, meu irmão. Eu acho que vai ficar assim a vida toda. Vai ficar assim a vida toda. Vem cá pra lá. Levei também. Ô, time! Vem todo mundo esquerda! Vem todo mundo esquerda! Vem todo mundo esquerda comigo! Ah, já tenho lá no final. Faz da boa, ó. Quem já tá lá no final número 6. Deixa eu ver quem é. Pega a costa delas lá tudo, Lua. Vem o resto tudo comigo aqui, ó. Vem o resto tudo comigo. Vou ser sem a PT quente agora. Passar aquela calma quente. Vem comigo todo mundo. Ih, morri! Xau, 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 xau! Outro, 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 outro pra frente! Ah, não! Finalizaram do outro lado, doido. Era pra ter esperado mais, menina. Nada, Evo. Amassa, confio. Boa, finaliza. Cadê um capa ali? Luazinha vai pegar a costa de todo mundo. Já vai avançando pela esquerda aí pra Luazinha pegar a costa. Vai fazer a boa aí nas costas. Só cuidar até não cair, Luazinha. Boa! Hum, tirou nela. Deu ter salvado aí, se conseguir. Boa, deitaram. Boa, Randaísa! Hum, cheguei. Ih, chate! Tiet, tiet, tiet! Tiet, tiet, tiet! Boa, você dá MP5. A lua dá MP5. A minha MP5 é um bicho na mão. Oh, tenta pegar a ump. Ô, Luazinha. Mas a MP5 eu não tô gostando também dela, não. Meio coisa com ela. Tô preferindo a ump. Qual cantou o meu sonho? O bichinho é da lua. Dore, a minha tela tá piscando, ficando preta, Dore. A minha tela principal. Será que tá aqui defeito? Ai, tomara que não, Dore. Porque tem um estresse grande, esse povo. Cadê, Tênis? Bora avançando, bora avançando. Calma, respira, relaxa a bobozinha. Calma. Caraca, mano. É muitos escapas removidos. Ah, pega. Bora ver esses escapagações. Os caras passam tudo fechados. Poxa, dois capas. Não contou, não? Contou um e um escapado. Um capa aí contigo, ô estrelinha. Boa, matou. Finaliza. Junta todo mundo. Separa não. Deixa todo mundo. Eu não sei. Aê, me dê Mila, me dê Mila, me dê Mila, errando, Rude. Me dê Mila. Mila. Tá trolando. Tá trolando. Tá trolando. Eu sei que ela tá trolando. Ela já fez isso quando eu tava jogando uma quiada lá em live. Ela fez a mesma coisa, ela tá trolando. Confia, confia. Ela tá trolando. Ih, a estrelinha pegou a doze, hein? Não queria falar nada, não. Ai, ai, ai. Ai, eu tô entregando. Eu que tô entregando. Salve, Canis. Confiei na essência, ela vai ter colocado um gelzinho. Ele está fazendo a cor do jogo pra mim, ela que ela tá trolando. Ô, a... O Coldrick falou que tá trolando a ele. Ah, as caras não sei se ela tá ouvindo. Ah, tá. Não vou travar. Mano, minha cesta passando. Tem um esquerdão. Cuidado, vai esquerdão só, meu... Anda aí, cê. Ah, morri, time. Morri, time. Só tem um direito, time. Bora andar na direita aqui. Vem, vem. Vai na direita aí. Vai na direita aí. Tá correndo, tá correndo. Pode ir, pode ir, pode ir. Vou ouvir. Vai andando, vai, vai. Não, olha aqui, doido. Mata aqui, Lila. Caraca, finalizou o Karol no ojo, pô. Karol, pouca. Amassa a lua, assim. Eita. Boa, Keylinha. Nunca perdeu. Caraca, amassou ainda. Bora, time, bora, time. Seis a três, seis a três, hein. Eee, acho que... Aí, Contra. Será que a gente vira? O que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? Será que a gente vira, Contra? É, eu acho que não. Porque desde o começo eu disse que o número um, o time número um, provavelmente ia ganhar, né? Caraca, já tem nem que confirme também. Já tem ganhar, não. Não, não, não. Não, porque não é... Não, já não, falar que... Não, não, não. Caraca, Chate, liga aí. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Obrigado. Caraca. Ah, o tiro era pra um, foi pra outro. Sim, eu acho que só tenho aqui na frente. Consegue vir comigo alguém? Deitei aqui. Tô precisando de ajuda. Me dá couve aí pra pular em mim. Dei capa, dei capa nos dois, eu achei. Pode pular, pode pular, pode pular. Ah, pega, Velo! Se tem um rinando devido aonde? Dentro? Não, deixa eu fazer. Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Tá, pega, menora. Lá vai, cara. Alconca, entregando a pata-corta. Boneca. Essa lenda. Tá ligado? Derrubou ali o que não. Tá ligado? Já tentou atingar um Tati na escarleta. Llegou, pinou e morreu. O esqueleto, 15 e abaixo. Essa fera, o melhor do mundo. Não, não, não. Você não confia na gente, não. Você não confia na gente. Eu estou torcendo particularmente pro número 1. É, Chate, diga aí. Caraca, Chate. Não vai ter como, não. Cadê a Timmy agora? Naquela hora foi muito achado com o esqueleto. É uma verdade, não. Mas é, Chate. Vocês são o número 1. Tive que tá vencendo as costitinhas, cara. Vamos ver quem é você do fiel nesse momento aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Rapaz. Tem cara lá com a luzinha lá do outro lado. Eu acho que é só a luz. Oh, esqueleto agora tá na estratégia. Não, vou ruxar igual a doida não. Segurou. Opa. Oh, oh. Olha lá. Caraca. Esqueleto, ó. Deixa uma roada, pô. Aí, ó. A gente está ruxando. Eita, 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 eita. Entrou. Matando aí, Chate. Eita. Ah, buguei. Eita. Boa. Não. Que difícil, Chate. É bem, Chate. Ah, agora o buguei, não é possível. O que aconteceu aí, Chate? É. Caraca. Toda vez eu não espero que vai entrar uma pessoa ali. Vai... A galera é meio exótica. Carambolas. Amassaram, jogaram muito. Amassaram, amassaram, amassaram. Toda, né? A menina aqui do meu time, a menina lá do outro time, amassaram também pra caramba, de verdade. Parabéns aí, todas as meninas cheias da essência. Essa boneca aí é lenda. Chama a boneca pra falar com ela aqui, rapidão. Ô, Sky. É, Sky. A gente tem que fazer essa parada mais organizada, né, Sky? É, vou fazer, tipo... É, vou fazer, Chate. Oxe, a boneca tá off, Chate. Sky, como você ganha muito o código do passe, tipo, quando se acumulasse, sei lá, tipo, liberar um código pra cada menina do time vencedor, tá ligado? Queria, tipo, me dê três, passe, uma parada maneira pras meninas.